É aí que o filho chora e a mãe não vê, papai! Toma a chuva! Bom dia, galera! Quinto e último dia de pescaria aqui na Amazon Tucuna Expedition, no Rio Juma. E aí, bom dia! Tudo tranquilo? Será que vai dar hoje? Hoje sai o troféu, hein? Se Deus quiser! Estamos descendo pela última vez. A rampa aqui do Amazon Tucuna Expedition. Se Deus quiser, em busca de um troféu hoje. Saiu bastante peixe, a gente pegou pelo menos aí cada um, cinco ou seis peixes bons. Mas ainda não saiu aquele troféuzão, né? Aquele peixe que vai mudar a vida da gente. Peixe bom, peixe bom, peixe! Esse ano é a última vez que eu desço aqui, mas o ano que vem, tanto eu quanto o Hugo, nós vamos estar com uma data aqui na operação. Então, para você que queira vir, você pode vir com a gente o ano que vem para pescar esses belos açus. Tá bom, galera? Então, para todo mundo que queira vir, é só entrar em contato comigo que eu vou disponibilizar a data para vocês. Beleza? Segue aí, valeu! Aqui, galera. Todos os barcos... Bandinha, bandinha! E aí, Amado? Todos os barcos são plataformados. Beleza? Barcos de seis metros com duas plataformas. Então, o guia fica lá atrás. Tem duas plataformas para a gente trabalhar bem tranquilo. Bancos. Ok. Sempre com a caixa de isopor. Tudo certinho. Para o conforto do cliente. Não quebrou minha vara por um detalhe. Ah, não é tão bom. É uma popoca de novo, mas... Popoca, bravo, bicho! Não, eu patei, eu patei. Caramba, irmão! Eu falei que não era topo. Não, não, não. Tranquilo, Amado. Galera! Tomei um susto aqui. Pegou do lado do barco. Quase arrancou a vara da minha mão. Que susto, galera! Olha aí, ó. Um bichinho desse fazia tanto estardalhaço, cara. Como é que pode ser tão forte um peixe aí de... Trinta e... Sei lá, quarenta centímetros. Caramba, rapaz! Não quis nem saber. Você viu? Aí, ó. Caramba, que susto, galera! Vamos soltar aqui, ó. Rapidão, vai! Tem mais lá. É que popoca grande, bicho! Rapaz, o tamanho desse popoca, bicho! Aí, galera! Logo de manhã, paramos aqui numa entradinha... ...de um braço. Bateu um gigzinho no barranco. Que popoca brigador, rapaz! Olha só! Não desiste! Chorou? Chorou, hein! Vamos pegar ele aqui, ó. Eu vou mostrar ele pra vocês. Ah! Ah, popoca! Olha aí, que peixe lindo! Olha que cor desse animal! Olha o gig aí, ó. Na pouquinho é dele. Peixe lindo demais! Vamos lá! Vamos soltar ele aqui, ó. Gigzinho, olha só. Saiu! Olha aqui, ó. Que plaquinha linda! Que peixe maravilhoso! Olha aí! Olha só! Calma, garoto! Calma, garoto! Calma, menino! Eita! Recupera aí! Senão o boto vem e te arregaça. Olha aí, ó. Ah, garoto! Vai! Eita! Foi! Agora eu aprendi, ó. Esparadrapo. Agora dá! Valeu! Vamos atrás demais! E aí, galera! Hoje tá entrando bastante peixe no shed. Por enquanto, peixinho pequeno. Mas já é bom pra começar o dia, aí, ó. Olha aí, ó. Que peixe lindo! Vem com o pai! Ah, rapaz! Não tá aguentando o shed, hein? Olha aí, ó. Pocudo! Rapaz, olha onde é que ele botou esse gig. Vamos soltar ele já. Vai lá, garoto! Que lindo o peixe! Vai! Popoca tá comendo, hein? É açu! É um açu, né? Que lindo o açu, galera! Pequenininho. Macho, hein? Cucuruto. Ah, soltou. Tucuna. Popoca. Popoquinha, popoquinha. Pegou por fora, popoquinha. A cama ficou muito rada. Vai! Pai, me dê um pai de ouvido novo, pai! Último dia da pescaria. Vamos parar pra almoço agora. Hoje a gente resolveu vir pra pousada, porque a gente pescou aqui perto. E vamos aproveitar, almoçar na pousada, descansar um pouco. De tarde a gente vai atrás de aruanã. Vamos ver se a gente pega umas aruanã pra mostrar pra vocês. Beleza? Dá seu like aí. Se inscreve. Que você ajuda a gente. Valeu! E aí, galera? Jiguizinho. Tranquilo. Hum, moço bonito. Ô, bruto! Ô, bruto! Toma a linha! Tranquilo, Magal. Vamos pela cabeça, tá? Não, pode deixar de ir. Deixa ali. Quando ele quiser boiar. Ele não quer boiar ainda. Toma a linha. Ah, pra dentro do Passaguá, garoto! É, garoto! É, garoto! Duro, Mário! Vem cá! Bonitão do papai! Cadê? 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 É o amarelan. É, lindo peixe! Lindo Açú, galera. Rabocudo! Galera, mais um Açú. Pacaçu, né? Tá trocando, olha só. As três listras e as pintas. Não resistiu ao gig. A gente vai soltar ele aqui, olha. Pra ele crescer. Você julgue o ano que vem aí. Beleza? Ano que vem vocês vão vir buscar ele aqui. Valeu? Caralho! Filmei. Você viu isso? Que linda essa Aruanã. Você viu isso? Galera, a isca deu no... Pode ser que eu perca, cara. Aruanã é difícil de trazer no G. Ela deu na... Nossa! Toma aí. Na caída, ela bateu na árvore. E quando caiu, aruanã tava embaixo, cara. Aruanã deu na hora nela. Olha que lindo o peixe. Rapaz! Olha só. Pegou por baixo. Não sei quem tomou mais susto. Eu ou ela, rapaz. Olha só. Que aruanã linda. No gig de pena. Bateu, caiu. E pegou por baixo. Olha só. Vou virar pro sol aqui, rapaz. Olha só. Que belo exemplar. Aruanã. Aruana. Vem cá, dona Luana. Rapaz, calma. Vai. 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 Que pincho, rapaz. Que pincho. Peixe bom, peixe bom. Soltou. Oh, meu Deus. Quebrou, levou, foi o líder. Não, não. Abriu o snap. Cadê? Não escapou por conta disso, mas iria. Quem que é esse snap? Olha o líder. Ah, era um monstro. Era um monstro. Abriu o anzal? Abriu o snap. Mas não foi isso que perdeu o peixe. Não, mas talvez se o snap... Balançou. Não, você conseguiria ter pisgado. Talvez não furou a boca dele. Porque o snap abriu. Cedeu. Meu Deus. Isso aí o... Meu troféu, cara. Abriu o anzal mesmo. Abriu. Ah, não ia segurar, não. Ei. Se quiser me ia perder. Se eu tivesse deixado ele levar, eu tentei travar. É aqui que ele foi pra lá. Eu tentei travar. Trava não. Tinha vontade de puxar ele. O dia que ele tava ele, não tinha que pegar ele, não. Já saiu do mesmo jeito. Você viu, cara? Mano. Cantei a bola que ia bater um peixe aqui. É, galera. Vocês viram aí, ó. Isso é... Por isso que todo mundo quer vir pra Amazônia. Porque aqui, ó. A gente pegou vários e vários peixes de 4, 5 quilos, 6 quilos. Mas a qualquer momento que você tá pescando, pode entrar um peixe desse que você não vai ver nunca nem a cara dele. Abriu o snap e não deu nem chance, velho. Você não tá esperando uma batida dessa e quando bate, você vai fazer o quê? Tomou linha, tomou linha, abriu o snap e soltou. Paciência, galera. Vamos lá. Por isso que tem que vir. Por isso que ano que vem nós estamos aqui de novo. Valeu. Tchau.